Bom dia, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje mais um Jeep Compass, mais uma versão Longitude, ano de fabricação 2020 e modelo 2021 Pessoal, esse Jeep Compass veio lá do Jabaquara, lá da Zona Sul, para poder fazer um trabalho com a gente E é isso, mais um cliente aí que conheceu a gente através do YouTube, e hoje pessoal, olha que legal A gente também está com esse X-Port lá de Diadema, também pelo nosso canal do YouTube e um Corolla lá de Interlagos também pelo canal, pessoal Então é muito carro que vem de longe, para poder estar conhecendo a nossa empresa e também, logicamente, o nosso trabalho, né? Para você que tem uma Compass ou qualquer outro modelo de carro, quer fazer projetos de iluminação, de subfilme, de envelopamento De pintura de rodas, de multimídia, de qualquer coisa que seja de customização para carro, nós fazemos E sete contamotiva também, polimento, vitrificação Para você que quer qualquer projeto, é só me chamar, que a gente faz os melhores projetos E é isso, pessoal, vamos lá, chega de enrolar, projeto hoje, mais uma Compass Longitude Pessoal, esse cliente, ele solicitou a gente para a substituição das lâmpadas originais desse carro O que que acontece? Esse carro, ele tem um pacote pack premium, inclusive ele tem um farol baixo e alto de xenon de fábrica Porém, quando se denomina DRL, ele é amarelo E quando se denomina farol de neblina dianteira, ele é amarelo O que não combina nada com o xenon de fábrica, né? Porque o xenon, ele é branco, quando ele esquenta, ele fica branquinho Só que o diurno e o milho fica amarelo Fica cores diferentes, distintas uma da outra A gente vai fazer uma atualização na frente desse Compass Uma coisa que vai ficar bem legal Eu vou chegar lá, vou explicar para vocês e vocês vão entender O carro está ligado, ele não está com nenhuma função de urna acesa Até o presente momento que o cliente destravar o freio de mão Se ele tuxar o freio de mão, ele já vai acender Então o cliente vai pisar no freio, desativou o freio de mão Ele já acendeu automaticamente a função DRL Que para quem não sabe, é uma lâmpada H16 halógena, amarela O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai tirar essa moldura inteiriça E vamos colocar a famosa moldura DRL em LED branco Só que não vai ser uma lâmpada que ilumina só no centro dela Não, ela vai acender inteira de LED branco E quando der a seta, ao invés de ela piscar só aqui Ela vai piscar inteiriça com efeito dinâmico, pessoal Então vai mudar totalmente a característica desse Gip Compass Hoje ele está com seta acionada para cá E o DRL amarelo para cá Se o cliente der seta, ele apaga o diurno Entra a seta, tirou da seta, ele volta para o DRL Vai ter a mesma função na nossa moldura Só que a nossa vai ser de LED branquinho Interiço e seta dinâmica com efeito sequencial Fazendo assim, pessoal, esse efeito aqui Vai ficar bem legal Uma bela de uma assinatura para frente do carro, né? E aí quando o cliente liga a lanterna Aí ele acende aqui branquinho, pessoal Se o cliente desligar só o farol de milha e deixar a lanterna acesa Ele fica DRL com lanterna À noite, pessoal, vocês imaginam só Como que vai ficar o DRL inteiro branco Com essa lanterna em L Vai ficar coisa mais linda Mas como ela é 2020 e 2021 Quando o cliente liga o farol de neblina Aí ele apaga o DRL E entra o farol de neblina Então ele vai ligar o milha Vai apagar o diurno É isso aí, ó Só que não combina, né, pessoal? Lanterna de cima branca O milha de baixo amarelo É diferente a cor E por isso que a gente vai substituir também Essa lâmpada de amarelo Para a ultraled Hoje a iluminação do milha é essa Linha de corte perfeita Iremos colocar as nossas lâmpadas E também vai ficar perfeito Quando eu ligo o farol baixo Como eu falei para vocês, ó Essa é a versão com xenon de fábrica Linha de corte fica perfeita também E a frente do carro Tem essa diferença de cor Porque xenon em cima Amarelo embaixo É uma coisa que não combina Com o carro, né, pessoal? Por isso que a gente vai fazer Essa atualização Então vai ficar bem legal Vai ficar bem diferente Esse projeto aí Dessa Jeep Compass E é isso, pessoal Provavelmente também Nós iremos trocar as lâmpadas de porta-mala Estou fechando com o cliente Ele está analisando Mas provavelmente vai trocar Reparem que elas são amarelas E futuramente o cliente tem a pretensão De trocar as internas Hoje não Porque ele já vai fazer um pacote Um pouco grande, né? DRL seta Falou de neblina Mas provavelmente Futuramente a gente vai trocar As internas também Um outro item que nós vamos trocar hoje É a lâmpada de ré O cliente vai engatar ré Aí, pessoal Ele acende amarelo Porém nós iremos substituir Para o LED mais forte Para esse carro Lembrando que nós temos Essa lâmpada de ré Para envio também Para você que tem uma Jeep Compass E não está achando uma lâmpada adequada Para o seu carro Fica cruzando no painel Fica fraca Fica dando retorno de energia Nós temos a lâmpada correta Para o seu carro E para você que tem um Corolla dos Novos Nós também fazemos Envio de lâmpadas E de qualquer outro carro É isso aí, pessoal Agora acompanha o projeto final Hoje é sábado Vou mostrar até no celular Para vocês verem o dia Hoje é dia 26 de agosto Sábado 10 da manhã A gente vai finalizar esse vídeo Daqui mais ou menos Duas semaninhas Quando chegar a moldura DRL7 Se corona, pessoal A gente colocou Lâmpada de 15.000 lumens Olha o foco do farol Também É um farol de projetor Olha isso Perfeito, né, pessoal? Olha a diferença de iluminação Xenon de fábrica E LED 15.000 Então é isso Bora acompanhar o projeto Acompanhar a finalização Dessa Jeep Compass aqui Oi, pessoal Jeep Compass finalizado Projeto 100% concluído Lembrando A gente começou esse vídeo Dia 26 de agosto E hoje Dia 16 de setembro Estamos finalizando o projeto É isso, pessoal No dia 26 A gente colocou LED no milha LED na ré LED no porta-malas E hoje Dia 16 A gente colocou a moldura DRL7 A gente encomendou a moldura Mais ou menos 2, 3 semaninhas Pra ela chegar E hoje foi o dia Que o cliente conseguiu Trazer o carro Pra gente terminar o projeto Então é isso Acabamento da moldura Perfeito É o que eu expliquei pro cliente A gente retiraria a original E colocaria Essa daqui De LED Só que o acabamento Pessoal é igualzinho O do original E a funcionalidade Bem melhor do que o original, né? Quando o cliente destrava o freio de mão Ele acende aqui Inteiríssimo Olha que bonito Pode travar o freio de mão Olha aí, pessoal Ela acende inteiríssimo De LED Na função Diurna Sempre que o cliente Engata a D E tira do freio de mão Ele já acende Automático Bem bonito, né, pessoal? Desse lado aqui também Aceso inteiríssimo Olha isso E quando ele dá certo Ele pisa Nesse efeito Dinâmico Sequencial Bonito, né, pessoal? Tira o da set Volta pro DRL Mesma coisa Desse lado aqui Seta sequencial Que efeito, né, pessoal? Olha Bem bonito Charme total Aí pra frente do carro Tira o da set Volta pro diurno Agora o cliente vai ligar O primeiro estágio Que é a lanterna Pode desligar o milho Aí, pessoal Fica a lanterna acesa E o diurno aceso As duas etapas aí, ó Fica bem bonito Andar à noite assim Com o carro Caracteristicamente Fica bem mais bonito E quando liga o milho Ele apaga o DRL E acende o milho E aí dá pra andar Assim à noite também Agora LED no milho Olha como que ficou o foco Linha de corte perfeita Anteriormente o milho Era amarelo E agora o milho É de LED, pessoal Bem bonito, né? E o farol baixo Xenon de fábrica Como a gente já havia mostrado No início do vídeo Agora a iluminação Combina bastante Porque anteriormente Aqui era xenon Aqui era amarelo E aqui era amarelo Então Não combinava as cores Aqui era branco E aqui era amarelo Então eram duas cores Agora Tudo combina, né, pessoal? Bem bonito Iluminação de ré Que a gente vai engatar ré Agora tem LED também Olha aí, pessoal LED bem forte, inclusive Olha que legal Lembrando que nossas lâmpadas Elas tem o sistema Cambus Canceller Justamente pra não dar Retorno de energia E não dar erro De lâmpada queimada No painel Então o cliente vai Desengatar ré Ele vai apagar 100% a lâmpada Não dá nenhum Retorno de energia Olha aí, pessoal Tá bem legal E lá no painel Se a gente observar Baixa o vidro aqui, meu cliente O cliente vai abaixar o vidro E agora vai engatar ré O cliente vai engatar ré Já apareceu aqui ré E olha aí, pessoal Sem nenhum erro no painel Aqui a gente consegue mexer No computador de bordo Geralmente o cliente anda aqui E ó Sem nenhum erro Pode desengatar E é isso Agora a gente vai abrir o porta-malas E o porta-malas Também de LED Pessoal LED branquinho Que anteriormente Era amarelo Então é isso Mais uma Jeep Compass Finalizada Mais um projeto concluído E essa, pessoal Lá do Jabaquara Lá da região Da Zona Sul Hoje A gente tá finalizando o vídeo E tem bastante carro, pessoal Pelo canal do YouTube Ó Vamos passar aqui pra vocês verem Jeep Compass Honda HR-V Honda Fit Hyundai i30 Hyundai Creta E Jeep Renegade Cada um de um lugar Jeep Renegade Veio de Guarulhos Esse de Santana de Parnaíba O i30 Não me recordo Que a gente já havia falado Mas é muita coisa, né, pessoal Esse iam Também veio de longe E tá aí, ó Então bastante carro E bastante projeto Então é isso Obrigado a todos Que acompanham os vídeos Acompanhem o canal Endereço Telefone Aí na descrição Pelo menos Que a gente tá numa obra Aqui da Prefeitura Na calçada, né, pessoal A obra aqui também Então só aqui de entrada Por enquanto Mas é isso, ó Tem obra Mas a loja tem bastante serviço Isso não muda pra gente Se tem obra ou não Então é isso Obrigado a todos Tamo junto E até a próxima Valeu